Eu acabei de comprar, não faz muito tempo, eu comprei esse guarda-solzinho pelo Ebay. Paguei um valor muito bom nele, gente. Eu paguei só 12 euros nesse guarda-sol, que seria algo em torno de uns 50 reais. Acho que é isso. E por que foi um valor tão em conta? Porque ele é um guarda-solzinho da Baby. Vou mostrar aqui pra vocês. Ele é de segunda mão, né, ele é usado, mas ele tá num estado legal, só que não vem perfeito. E foi com isso que eu tive a ideia do vídeo. Porque eu quero mostrar aqui, registrar pra vocês a minha saga, de deixar ele mais com carinha de novo. Ele, como eu já falei, ele não tá muito feio, tá? Ele tá bem conservadinho até. Aqui nas rendinhas, elas estão meio sujinhas, né, de poeira, de ficar guardado. Eu não sei quantas vezes a dona anterior chegou a usar. Eu já dei uma analisada, tem umas rendinhas que estão com uma sujeirinha, eu vou tentar achar aqui. Deixa eu abrir ele. Desculpa aí, gente, se vocês não estiverem vendo direito. A ponta tá meio lascadinha, que deve ser dela ficar usando, né, colocando no chão. Também tá um pouquinho sujinha, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar. É bem pouquinho mesmo, mas nada terrível, né, gente? Isso aqui é normal, até eu vou ficar pondo isso aqui no chão. E aqui na logo, que fica nessa parte visível, ela tá meio desbotadinha. Deixa eu abrir aqui. Ó, tá vendo? Vocês estão conseguindo ver a diferença? Aqui tá tipo meio escura, aqui tá um pouquinho mais claro. Aí, ó. Eu acho que vocês conseguem ver, né? Mas nada terrível. Agora vamos pras partes mais sujinhas, que é onde eu vou tentar arrumar. Arrumar não, né? É tentar limpar. Ele tá em perfeito estado aqui, ele não tá quebrado nem nada, ele tá abrindo bonitinho. Agora vamos mostrar essa parte aqui. Então, gente, agora eu peguei o celular, né, pra poder mostrar esses detalhes. As sujeiras evidentes são essas aqui, que devem ser das hastes, ó. Porque tem aqui, tem aqui também. A gente vê que é um riscão. É mais essas duas hastes mesmo, que sujou. Elas estão todas bem presinhas, não descosturaram. Aqui do tecido, né, do... Não é um tecido, gente. Ele não chega a ser um tecido. Eu não sei que material que é esse. Mas é aquele material bem de guarda-chuva mesmo. Outras que ficam mais evidentes na parte de cima, mas que é essa daqui. Tem outra aqui. E eu vou mostrar a parte de cima. Aqui, ó. Que é aquela lá de dentro que eu mostrei. É isso aqui. Aí tem mais outra sujeirinha aqui, né. Eu não sei se vai sair ou não vai. Realmente eu não sei. Aí aqui das marcas das hastes, né. De ficar dobrada e tal. Enfim, não tá nada terrível. Por isso eu não tô nem, tipo, triste, né, entre aspas, se eu não conseguir tirar essa sujeira. Mas seria bom se eu conseguisse, né. Eu espero que saia. E agora vamos lá pro banheiro. É, eu vou tentar fazer isso no banheiro, gente. Vou mostrar pra vocês como que eu vou... Eu vou tentar limpar isso. Então vem comigo. Ah, pessoal. Lembra da sujeira que eu tava tentando achar aqui na rendinha? Agora eu encontrei. Tá bem aqui, ó. Foca. Aí, ó. É tipo... Sei lá se é graxa aqui que é isso. Algo me diz que vai sair. Pelo menos dá uma clareada, vai, viu. Agora, de fato, vamos ao banheiro. Tô aqui no banheiro agora. Já dei uma enchida aqui na banheira. Sim, eu vou lavar na banheira porque o guarda-sol, gente, ele é comprido. Então eu vou conseguir lavar ele por completo, né, de uma vez só. E deixa eu colocar ele aqui. E o que eu vou fazer? Eu enchi só um pouquinho, né, pra não ficar gastando água à toa. E eu vou usar detergente. Eu sei que o melhor seria usar um detergente sem cor, mas eu só tô com esse aqui. Então eu vou tacar ele aqui na banheira. E vou dar uma chacoalhada, né, pra misturar. Mergulhar ele aqui. Eu acho que eu vou precisar de um pouco mais de água, apesar de eu não estar querendo gastar água à toa. Pra cobrir ele mais. Então, deixa eu colocar ele aqui. E ficou assim, né, tá até bem cobertinho. Eu vou deixar ele de molho um pouquinho aqui, um tempo. A água, gente, a temperatura dela tá tipo morna, tá? E não chega a tá quente. Ela tá um morninho quentinho. E eu vou deixar ela aqui um pouco no detergente. Só um pouco que eu não sei se vai dar BO, né? Espero que não. E depois disso, eu vou dar uma esfregadinha naquelas partes que estão sujas. Se eu perceber que não adiantou muito, eu tenho um plano B aqui. Então, vamos esperar agora. Gente, eu já dei uma esfregada aqui, tá? Eu só não mostrei porque ainda ia ter um jeito de eu segurar o telefone. Pode ver que a água tá meio sujinha. Acho que vocês vão conseguir ver isso. Não tá muito suja porque é mais poeirinha mesmo. Saiu um pouco de umas sujeiras. Por exemplo, aquela da rendinha, eu procurei, procurei. Não tô achando, tá? Eu provavelmente já saiu. Limpei aqui, esfreguei tudo. Eu esfreguei com essas buchas que... Isso aqui é uma ex-bucha de lavar prato, né? Tá limpinha, né? Pelo amor de Deus, gente. Vou usar uma bucha aí que ela não esteja suja. E eu fui esfregando assim em tudo. Aquelas partes mais críticas, onde tinha aqueles riscos, tipo ferrugem, né? Das hastes, deu uma leve clareadinha, mas não saiu, tá? Então, eu vou trocar essa água aqui. E vou pro plano B pra ver se eu consigo, pelo menos, clarear a ferrugem. Tá bom? Mas já deu uma boa melhorada, viu? Vou com uma carinha mais de nova. Porque tem cara que, assim, a antiga dona nunca chegou a lavar nem nada. Ela só usou mesmo, então... Vai ver, é por isso que saiu a sujeirinha, né? Vamos lá. Já enxerguei o guarda-chuva, pessoal. Troquei a água aqui. E eu abri ele pra vocês poderem ver as partes que não saiu com o detergente. Que é isso aqui, né? Do... A ferrugem, né? Aquele risco. Se ele tá focando, né? Tem mais esse daqui também, ó. Um. Dois. Ah, uma manchinha... Aquela manchinha também tá aqui, né? Só que agora tá mais amarelada. Eu acho que antes ela tava mais escura. Outras sujeirinhas já saíram. Tá? Por cima aqui o amareladinho tá bem mais clarinho. Isso aqui é da ferrugem lá. Enfim, eu não tô com muita esperança que essa ferrugem vai sair. Mas vamos tentar clarear ela, né? E agora eu vou mostrar o que que é o plano B. Só um minuto. O plano B é isso aqui que eu vou usar. Esse produto. Eu nunca vi isso no Brasil. Não sei dizer se tem ou não. Que ele é bem poderoso, assim, pra tirar gordura essas coisas. Então, eu vou arriscar usar ele aqui no guarda-chuva. Vamos ver se ele vai dar conta de clarear, né? Pelo menos fazer um efeito. Vamos lá. Opa. Ai, ai. Eu acabei de pôr o plano B em prática. E me parece que deu... Funcionou, gente. Não 100%, mas ajudou um pouquinho. Deixa eu pegar aqui. Onde que tá... Onde que tá suja... Ah, achei. Tá vendo? Socorro. Tô nem conseguindo focar na sujeira. Ela tá aqui ainda, a ferrugem. Mas ela deu uma ótima clareada, gente. Aqui também. Deu uma boa ajuda. Como que eu fiz isso? Eu dei umas borrifadas, né? Com o produto. Ali na onde tava. Diretamente assim. Tchac, tchac, tchac. Aí eu fui esfregando com uma escovinha de dente. Porque eu queria fazer bem, né? Bem esfregadinho mesmo. E consegui. Eu vou dar uma lavada agora nela, né? Pra tirar esse produto aqui. Que é forte. E eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo, gente. Nessa primeira lavagem. Quem sabe outro dia eu tento de novo. E dar uma clareada maior, né? Então eu vou enxaguar ela aqui. Depois eu volto. E esse é o resultado final. Ficou muito melhor do que tava antes. Olha só. Eu tô tendo... Essa aqui, ó. É uma da... Dos riscos que tinha de ferrugem. O outro tá aqui. Bem mais clarinho. A mancha... Onde que tá aquela mancha, gente? Eu não tô nem... Ah, aqui. Achei, achei. Ela tá aqui ainda, mas tá bem menos visível. Tá bom? Vamos lá. Aquela manchinha da renda. Realmente ela sumiu, gente. Então... Isso foi ótimo. Eu não encontrei. Eu já olhei pedacinho por pedacinho. Então quer dizer que saiu mesmo. Agora... Peraí. Opa. Vou pôr aqui por cima. A manchinha que tinha aqui. Continua aqui, mas bem mais clarinha. Tem essa outra aqui também, que tá mais clarinha. Ah, enfim, gente. Tá bem claro que deu uma melhorada boa. Na... Na cor, né? Na cor não, né? Na sujeira, né? Saiu bastante. E... Eu gostaria de saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Ficou bom mesmo? Ou poderia melhorar? Se você fizesse isso, você os limparia da mesma forma? Ou sabe de alguma forma diferente? Enfim, me conta aí nos comentários. Me diz o que vocês acham. Ou se o resultado ficou bom mesmo. Tá bom? Opa. E foi isso. Eu realmente espero que o vídeo seja de serventia pra vocês. Me contem aí também se já aconteceu de você comprar algum item e ele vim bem sujinho e você dá uma revivida nele. Enfim, fala comigo, gente. Fala comigo. E foi isso o vídeo. Então, deixa o seu like. Compartilha o vídeo. Comenta. E se inscreve se você não é inscrito ainda. Porque será muito bem-vindo ou bem-vinda. Tá bom? Então, tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.